Notícias do Tigrão Olá meus amigos do Tabelando, nós estamos aqui neste momento no CT Antenor Angelone. Quarta-feira pela manhã é a última atividade, é o último trabalho do técnico Cláudio Tencati antes da partida contra o Barra pela segunda rodada do campeonato catarinense. Na terça, à tarde, treinamento no estádio Heriberto Wilson. Treinamento fechado, sem acesso para a imprensa, ninguém acompanhou o treinamento porque o técnico Cláudio Tencati, sempre antes das partidas, acaba fazendo esse trabalho fechado para poder organizar a sua equipe e montar o time para o próximo confronto. E para este jogo contra o Barra, algumas dúvidas. No ataque, no meio e também na lateral direita. Na direita, joga o Claudinho ou joga o Cristóvão? O técnico Cláudio Tencati falou, o Claudinho ficou um pouco tímido, ficou um pouco encaixotado na marcação, com pouco apoio na partida contra o Concórdia. Gera dúvidas. No meio-campo, o Ítalo Melo entrou no segundo tempo e deu uma outra dinâmica para a equipe. Foi muito elogiado e pode ser novidade também. Quem sairia? O Marcinho? Felipe Matheus? Jogaria com o Felipe Matheus mais recuado, sacaria o Romulo do time e colocaria o Ítalo Melo? Dúvida também. E no ataque, o João Carlos, jogador formado na base do Criciúma, entrou bem também. O Júlio César acabou fazendo uma partida avaliada por muitos, talvez não tão boa assim na parte ofensiva. E o João Carlos já entrou dando uma outra dinâmica, uma outra movimentação para a equipe do Criciúma. São dúvidas que o técnico Cláudio Tencati certamente sanou no treinamento de ontem. Aqui pela manhã, atrás de mim, um treinamento agora com bola, um treinamento mais recreativo. Já aconteceu também, já que é um outro tipo de treinamento recreativo. E um treinamento técnico e tático também é o que acontece aqui no CT Antenor Angelone, nesse último treinamento antes da viagem do Criciúma. O Criciúma treinou aqui pela manhã de quarta, hoje, quarta-feira, e logo depois já iniciou viagem para Itajaí, aonde fica hospedado. Vamos lá rapidamente para a logística desse jogo, porque o Criciúma faz dois confrontos fora de casa, Barra e Chapecoense. Barra quinta e Chapecoense no domingo. Criciúma sai quarta-feira, uma hora da tarde, saiu já nessa quarta-feira, uma hora da tarde, foi até Itajaí, vai ficar hospedado em Itajaí, concentra para o jogo lá mesmo, já na noite de quarta para quinta-feira, joga quinta-feira à tarde, logo após a partida contra o Barra, o Criciúma não retorna para o hotel em Itajaí, já pega o ônibus e vem direto para Florianópolis, aonde fica hospedado e dorme em Florianópolis. Na sexta-feira, pela manhã, treina. Tem treinamento no CT do Cambirela, o CT do Figueirense. E aí, à tarde, por volta das 5 horas da tarde, toda a delegação carvoeira já estará no aeroporto Ercílio Luz, aeroporto de Florianópolis, para pegar um voo direto a Chapecó, aonde enfrenta a equipe da Chapecoense no domingo. E no sábado, a previsão é que o Criciúma treine ainda no CT da Água Amarela ou algum outro local de treinamento lá na cidade de Chapecó, antes do confronto contra a Chapecoense pela terceira rodada do campeonato catarinense. Com as informações do Tigre, para os amigos do Tabelando, repórter Tiago Inácio. Notícias do Tigrão ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma